A Polícia Militar fez uma revista hoje no presídio de Parintins. Materiais que poderiam ser usados como armas foram apreendidos. A operação começou por volta das sete da manhã. A revista foi uma determinação da Secretaria de Segurança do Estado. Então, para evitar que aconteça algum tipo de distúrbio ou transtorno maior para a comunidade, a Polícia Militar, justamente com os órgãos competentes, estão trabalhando com esse objetivo de prevenir, de evitar o transtorno. 150 policiais militares participaram da operação. Eles ficaram dentro do presídio de Parintins cerca de quatro horas. Os presos foram retirados das celas, uma contagem foi feita e todas as celas foram revistadas. Policiais encontraram muitos materiais que poderiam ser usados como armas, tesouras, garfos e também um aparelho celular. A revista desta manhã, aqui na Unidade Prisional de Parintins, que funciona no prédio de uma antiga delegacia de polícia, teve por objetivo evitar uma possível rebelião, por conta da superlotação do presídio. Ainda está na memória do parintinense a rebelião do último dia 1º de setembro de 2014, a mais violenta do Baixo Amazonas, quando dois presos foram mortos, um deles decapitado. A Unidade Prisional de Parintins tem capacidade para 36 presos, mas hoje abriga 130. Ela fica bem no centro da cidade de Parintins. E os familiares dos detentos assassinados no massacre do começo do ano estão sendo cadastrados pela Defensoria Pública. Eles tentam uma indenização do governo. Os atendimentos são feitos na Defensoria Pública do centro da capital. Aqui é recebida toda a documentação dos familiares. Eles precisam comprovar o vínculo com o detento assassinado no massacre. A gente não vai aqui julgar nada, a gente vai coletar a documentação para reunir o processo, para no final, quando for fazer esses acordos com o Estado, ser realmente avaliado ali quem é que vai receber e em que proporção. Dona Terezinha veio em busca de informação e ainda se emociona com o que aconteceu. Para a senhora esse dinheiro é importante? Com certeza, né? Seria muito importante. Ajudaria como? Acho que na minha vida financeira, né? O pagamento das indenizações é garantido por lei, já que os detentos estavam sob a custódia do Estado. Mas ainda é um assunto que divide muitas opiniões. Houve uma compreensão entre a Defensoria e a PGE de que há uma indenização de natureza administrativa. E com base nisso, nós estamos orientando todo esse processo. O que vai ser feito é uma organização dessa documentação para que não se exclua nenhum dos dependentes possíveis dessa indenização. O mutirão para receber a documentação continua amanhã. Na semana que vem, a Secretária Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça vem a Manaus para reunir com as famílias. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas divulgou um número para denúncia por meio do WhatsApp. O número está disponível 24 horas e todas as mensagens enviadas serão mantidas em sigilo. E neste fim de semana, o Centro de Detenção Provisória Feminino, a Penitenciária Feminina de Manaus e o Centro de Detenção Provisória Masculino vão liberar o banho de sol dos internos e as visitas de familiares cadastrados no sistema. A CEAP vinha analisando o nível de tensão nas unidades desde o dia 1º de janeiro e avaliou que essas unidades que eu citei estão controladas. A CEAP ainda avalia o comportamento e também a rotina de internos dos outros presídios para definir quando poderá liberar o banho de sol e também as visitas. O Hospital Getúlio Vargas deve retomar os atendimentos aos pacientes em fevereiro. A nova estrutura foi inaugurada, mas o hospital não pôde funcionar antes devido a um tipo de fungo encontrado nos móveis da unidade. O hospital foi inaugurado em novembro do ano passado e as atividades deveriam ter começado na última terça-feira, mas não foi possível. O atraso na entrega dos transformadores e a higienização de móveis para eliminação de fungos foram os principais responsáveis pelo replanejamento das etapas do cronograma da unidade médica. O tratamento desses fungos não foi do dia para a noite. Foi feita a substituição de alguns móveis por parte da construtora. Tivemos o apoio do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal do Amazonas para eliminar esses focos de fungos. E é óbvio que nós vivemos na terra dos fungos por causa da umidade e esses fungos já foram diminuídos substancialmente e nós vamos reabrir novamente com toda a segurança. Os móveis onde os fungos foram identificados foram trocados. A área administrativa está funcionando normalmente e serviços como ultrassonografia foram mantidos. Nós só não estamos internando pacientes. Agora, no que diz respeito à assistência, nesse ambiente que nós estamos aqui, por exemplo, nós estamos funcionando nos exames de métodos gráficos, principalmente em ultrassonografia. E até o final do mês nós já teremos a ressonância magnética, a tomografia e os equipamentos de AI-X. Essa é a primeira etapa. O prédio tem 13 pavimentos com UTI, centros cirúrgicos, central de material e esterilização. São quatro andares com enfermaria, garagens e eriponto. 33 mil metros quadrados de área construída. A segunda etapa está prevista para ser construída ainda este ano. A previsão é que o trabalho termine até o fim do mês e os atendimentos começam dia 13 de fevereiro. A seguir, procissão marca o dia de São Sebastião aqui na capital e ainda, campanha quer evitar mortes de periquitos na Avenida Efigênio Salles. É já, já.